Música Boa noite pessoal, boa noite no ar, mais uma edição do nosso Operação Mescrita e claro, neste ambiente diferente. Na verdade, para quem não sabe, aqui neste prédio fica a maior produtora do mundo, Mesquita Communications Ampicaretations, de Otávio Zanetti Mesquita. 60 anos, amigo de um cara, nossa senhora, que nasceu em 63, Rio de Janeiro, o cara tem os passarinhos na boca, carioca, ator, modelo, comediante, pô, que merda é essa? Jogador de futebol americano e até apresentador e político. Tudo bem, Otávio? Faz a primeira vez que a entrevista no meu deputado federal, hein? Depois de tanta coisa aí que você falou, né? Eu acho que agora eu estou no caminho certo. Faltou alguma coisa aqui? Pelo menos é o que as críticas e os seguidores falam sobre isso. Ah, rapaz. Você falou muito, Otávio, você vai gravar num lugar que o teu cabelo vai estar parecendo um tucano, né? Aliás, é bela vista aqui. Mas não é legal aqui, não? Maravilhoso. Incrível, né? Aliás, você nasceu no Rio mesmo, né? Nasci no Rio, nasci na Tijuca, fui criado em Copacabana e na Tijuca. O que os teus pais faziam, né? Eles estavam separados, meu pai foi produtor da TV Globo, minha mãe secretária executiva da faculdade de teatro da Unirio. Eu vivi entre Copacabana, né? As areias escaldantes de Copacabana e o asfalto casca grossa da Tijuca. Bom, Alexandre, é o seguinte, primeiro, é claro, eu tenho aqui um monte de perguntas para falar com você, mas a gente tem uma relação tão bacana de amizade. Te conheço há, sei lá, 30 e poucos anos, né? É, 30 anos. Foi no casamento. Eu, você, é, no casamento você me conheceu, mas aonde, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, com o Talma, enfim. Com o Beto e o Talma. O Trupe, o Trupe na Band. Nossa Senhora, o Trupe. Depois você produziu o Terral, também na Band, que eram programas de esportes radicais. Cara, que loucura. Tudo que vocês imaginarem do ar, do mar e da terra, eu fiz por causa desse cara aqui que me colocava... Eu tenho uma amizade muito, o Frota, assim, é parceiro. Eu lembro perfeitamente quando você, apesar do teu jeitão que todo mundo dá, porque o Frota é maluco, porque é ator pornógico, picas. Você é o cara, o que você tem na sua alma, eu respeito, porque independente do que ele fez, o que ele faz, hoje, esse perfil, acho que eu descobri quando você era, sei lá, 20 e poucos anos. Não adianta, né? Assim, a gente não tem uma borracha para apagar o nosso passado. Então, tem que deixar o passado ali, viver esse nosso presente e prospectar um futuro. Eu costumo dizer que depois que a gente faz 50 anos, a gente tem mais passado do que futuro. Mas, Frota, o lado teu histórico é como ator. Você, antes de ser ator, você trabalhava em quê? Não, eu sempre, desde muito cedo, né, Otávio, eu fiz os cursos preparatórios, como ator, fui para Maria Clara Machado, no Rio de Janeiro, muito cedo. Você queria ser atormento? Na verdade, não. Na verdade, eu estava estudando para ser oficial da Marinha, era o sonho do meu avô. Acabei fazendo o curso preparatório para a Marinha, que é o curso da Mandaré, no Rio de Janeiro. Mas, depois, pelo conhecimento que meu pai e minha mãe, eles tinham, hoje os dois são falecidos, no meio de teatro, televisão, eu acabei, né, indo para o teatro e ali eu... Você começou, né? Agora, quem que te levou para a Globo? Foi o Talma? Quem me levou para a Globo, eu fiz um teste com o Paulo Biratã, falecido, e com o Wolf Maia, para a novela das 18 horas. E foi lá que você conheceu a Cláudia Raia? Não, eu já conhecia a Cláudia antes, já conhecia a Cláudia antes. Entendi, cara, que loucura. Quanto tempo casado? Nós ficamos quatro anos casados, mais dois de namoro. Hoje são amigos, não? Se falam? A gente não se encontra, é muito difícil, né? Mas eu tenho carinho por ela, não tenho absolutamente nada contra. A gente, com essa chegada das redes sociais, a gente andou falando um do outro, assim, mas... Eu acho ela maravilhosa, Cláudia, um beijo para você, bem casada, uma pessoa muito especial, mas enfim. Cheguei para ele, eu vou dizer, Alexandre, não quer tocar algum assunto, Otávio? Você está de brincadeira, fala o que você quiser. Claro. Porque você consegue assumir acertos e também os seus erros. Sim, mas eu acho que isso faz parte do meu aprendizado de vida, da minha maturidade, né? Eu fui um cara que eu fui do luxo ao lixo, conheci o sucesso, o fracasso, as vitórias, as derrotas. Ah, que legal isso. Sempre foi... Minha vida sempre foi um livro aberto. E você não fez um livro por quê? Nunca enganei ninguém, né? Em relação a isso. Confesso e sei os momentos, sei reconhecer os momentos que eu derrapei na vida. Tive uma... Qual foi o pior? Ah, foram vários, né, Otávio? Drogas com toda certeza, né? Eu lembro disso. Hoje eu faço um trabalho muito grande, voltado para os dependentes químicos e já fazia antes de entrar na política. Entendi. Então, assim, você tem que reconhecer isso, mas eu não posso ficar olhando para o passado. Claro. Hoje eu estou super bem casado. Mas hoje virou um ponto de referência para você passar para frente aquilo que você fez, né? A experiência que eu consegui de vida é muito grande, sabe? Por que a droga entrou na sua vida? Você tem um motivo? Por questões... Eu acho que assim, entrou por causa da bebida. Eu comecei a beber e depois fui passando, né, entrando por outros caminhos nas drogas. E acho assim que a chegada da Fabiana na minha vida, o Enzo, né? Agora eu estou com uma neném de dois meses, a Bela. Tudo isso mudou muito a minha vida, mudou a maneira de enxergar a vida. Aliás, para quem não sabe, eu tenho uma coisa aqui que eu separei para você. Atenção. Chora, mas não soluça, né? Olha! Que fofinho, hein? Essa é a Bela, ela nasceu, está fazendo três meses, aliás. Qual o nome dela inteira? Bela, Bela. Bela com dois L's. Bela Frota. Só Bela Frota? Bela Frota. Deixa eu ver, Bela Frota Mesquita, vai ficar bem, né? Tá bom. Eu estou com filho de 10 anos, né? É verdade. Outra coisa aqui, de tudo que você passou, de problema, de situações assim, que te deixaram preocupado. Qual foi a pior de todas? Prisão, briga, discussão, overdose... Não, eu nunca fui preso, né? Não, força de pressão. Em 2006, eu fui parar no Einstein, puxei 10 dias de UTI no Einstein. Eu tive uma broncopenimonia em estágio avançado nos dois pulmões, né? Por questões de noite, bebida, droga, etc. Eu fiquei de cara, literalmente, para a morte. E eu não me esqueço mais quando minha irmã entrou no quarto, na UTI, olhou ali para a minha cara e falou, Cara, o que você fez da tua vida, né? E aí, isso me levou a repensar várias coisas. Ali dentro da UTI, você olhando para o teto, o teto é de espelho, né? Então, você se vê na cama. Nossa! Você se vê na cama ali. Foi ali que mudou um pouquinho a tua vida? Ali, não. Ali começou a mudar, né, Otávio? Eu, sinceramente, assim, eu fui ao fundo do poço e trabalhei muito para poder me resgatar, né? Eu várias vezes fiquei de joelho, chorando. E é verdade, gente, porque não é emprestar dinheiro, é você ajudar uma pessoa que se acredita nela. Tanto é verdade, você está emocionado. É, eu lembrei daquela época nossa. Eu também estou emocionado nisso. Olha que coisa louca isso. Eu lembrei daquela época nossa, né? Cara, a gente está chorando. Porque a vida é muito curta, Otávio. Nossa! A gente passa por várias coisas e acaba se encontrando de novo, né? Cara, que louco a gente está nesse momento. Eu juro, eu podia imaginar tudo, mas não que a gente fosse emocionado. Porque uma vez, você falou, você pegou na minha mão, lá em Moema, e você falou assim para mim, Otávio, me ajuda. Eu falei, o que você precisa? Disso, disso e disso. Cara, eu falei assim, eu deixei de gravar, falei, vem comigo. Peguei esse cara, coloquei no meu carro. É isso mesmo. E te ajudei. Muito, muito. Mas a vida é feita disso, Otávio. Cara, que louco isso. A vida é feita disso. E a gente, eu sempre tive muito carinho por você, você sabe disso. A gente muitas vezes também, mais por minha causa, a gente teve momentos difíceis, né? Muito, muito, muito. Mas sempre passamos por cima. E tem uma coisa que você, uma vez, isso vai, talvez, te machuque no bom sentido. Uma das discussões que você entrou na minha sala, que a gente estava aqui, você me pegou aqui assim, você estava louco, né? Muito louco. Sai daqui, por isso aqui, que ela não vai tirar o programa do ar e você pensa assim. Eu falo assim, bate. Tinha pedra. Cara, que louco, cara. Isso aqui é uma relação de carinho, de amizade. Eu não sei por que a gente teve essa relação, mas assim, somos amigos, somos parceiros. Não temos a convivência, mas acima de tudo um respeito muito especial, Alexandre. E eu estou lembrando aqui que a gente se encontrou muito antes de tudo no Escala também. Escala? Quando você fazia os seus programas. O Galaguei, aquela porra toda. O Celso Russomano também, de repórter. Não, que coisa louca, né, gente? É uma história que a gente está revivendo aqui no passado. Mas eu fico feliz porque hoje você é outro homem, você, tudo que você errou, eu acho que o dia que você escrever um livro, e esse livro, ele vai ser um livro que vai impactar todo mundo, porque todas as merdas que um homem pode fazer, o Alexandre fez. Hoje, ele é um dos caras mais respeitados no meio político, no meio social, como ponto de referência de pai que você é, e tudo que você passou. Por falar em pai, mudando de assunto aqui agora, vou te mostrar aqui uma foto que eu tenho aqui, com essa pessoa. Não, não tem problema não. É meu filho, tive problemas no passado, hoje não tenho problema nenhum com ele. Você se relacionou? Me relaciono com ele. Ah, melhorou então? Melhorou a relação. É óbvio que não é uma relação como talvez ela devesse acontecer, mas existe uma relação, ele passa os fins de ano na minha casa ou em algum lugar que a gente vai passar junto com a família. Fabiana adora ele, minha irmã adora ele. Eu tive momentos difíceis, ele nasceu num momento muito conturbado da minha vida, onde onde eu não aceitava uma série de coisas. Sei que ele não tem culpa e já várias vezes já falei sobre isso, já... Mas ele meio que num momento... Sim, ano passado ele falou uma coisa que ele não entendia e não queria, não entendia como que eu tinha ganho uma eleição, sendo que eu era um ator pornô e essas coisas todas. Enfim, ele teve uma agressão dele, acho que é mais pelo lado da mãe, porque eu realmente não me relaciono com a mãe dele. Mas assim, da minha parte não tem nada, é muito pelo contrário. Quando você falou agora de uma parte da sua vida, de ser ator pornô, isso te incomoda? Isso não me incomoda, até porque eu vou te falar, foi uma opção minha, Otávio. Eu procurei isso, eu não fiz absolutamente nada de errado, não magoei ninguém. Pode ser que não seja a coisa mais certa da sociedade, obviamente. Mas foi uma decisão minha, foi uma opção minha, foi um momento meu, sabe? Eu não roubei, eu não sacaneei ninguém, eu recebi meu dinheiro, eu paguei meus impostos, gerei emprego, teve produtoras, produtores... Você se preocupou com a tua imagem naquela época? Não, eu não tinha imagem. Você estava no fundo do poço, né? Então eu não tinha imagem. Você te deu up que... Eu não tinha imagem. Então assim, eu não... Não é uma coisa que mexa comigo. Às vezes eu vejo, algumas pessoas acham que querem me agredir, vão conseguir me agredir, e falam, ah, você foi ator pornô, sabe? Isso não me agride em nada, porque se eu fosse para esconder, eu não teria feito. Né? Então assim, eu acho que eu dei a volta por cima, é uma bandeira difícil de carregar? É. Não é a maneira mais correta, vamos dizer assim, a nível social de você, né? Criar uma oportunidade de trabalho, mas é a oportunidade que eu tinha, e eu juntei a fome, literalmente, com a vontade de comer. Literalmente. E comeram muito. Foi aí, ó. Agora, abrindo o porão, já que estamos falando desse assunto, você lembra alguma cena que riu, que você, que uma coisa engraçada que está contendo no filme? Não, Otávio, eu vou te falar assim. Era tenso? Eu vou te falar que é difícil, é tenso e é difícil, porque... Porque nós temos que ter aquela vontade. É um mercado que envolve uma série de outras situações, equipes por trás e tudo. E o que eu acho engraçado é que as pessoas, né? Eu fiz isso em 2004, né? E as pessoas até hoje, elas se pegam muito, né? E assim, eu acho que a grande pornografia não está no que eu fiz, e sim em Brasília, que eu encontro todos os dias. A maior pornografia está ali, que fazem com o povo brasileiro, que fazem em Brasília. Você falou de Brasília, eu senti um vento chegando agora. Eu vejo. O vento veio de Brasília, refrescando. O vento, assim, ó, cabelo está indo para o cacerola. Vai fazer o quê? Nessa altura do campeonato, vale tudo. Eu não podia ficar esperando a TV Globo me chamar para fazer novela. Eu não podia ficar esperando o SBT decidir se eu ia fazer isso ou aquilo, nem nada. Mas eu acho que você faria um belo talk show. Eu estava jogado, estava ali, eu falei, eu vou seguir esse caminho, é o que tem para hoje, e vamos embora. Alexandre, você, ao longo desses últimos tempos, mudou muito. Agora, vamos falar, vamos já falar um pouquinho do teu passado, o lado que você teve, os problemas que você passou. E agora é o seguinte, a política entrou na tua vida de uma maneira muito, assim... Forte. Forte. Sim. E aí a minha primeira pergunta, quando a gente vê, você é um cara que, obviamente, é Bolsonaro, ajudou o Bolsonaro, está, politicamente, está tendo uma conduta muito ética e correta e perfeita. Agora, eu fico pensando, quando você encontra, quando você cruza com os opositores, né? Nada contra os opositores, pelo amor de Deus, gente. Eu se cruzar com o Greise Hoffman, como já cruzei uma vez, cumprimentei, se eu cruzar com qualquer deputada, senadora, eu digo o seguinte, as pessoas, Deus nos coloca aqui como pessoas iguais. O que acontece é que nós mudamos a nossa alma, o nosso jeito de pensar. Eu não desrespeito o ser humano, não dou porrada, não mando, sabe? Mas, eu sou capaz de conversar, pergunta, eu soube que você tem um, sim, claro, além do lado político, mas, pessoalmente, você não cruzou e você brigou com a Greise Hoffman. É, não briguei, né? Não, você se discutiu. Eu já cruzei várias vezes com ela, ela definitivamente não me representa, ela representa essa esquerda podre, demagoga, né, que existe no país e nós sabemos disso. O partido dela levou o país a um caos social, a um caos econômico e nós precisamos entender isso. Nós temos que separar isso na hora, separar as mulheres das crianças, vamos dizer assim. Eu tenho uma relação lá dentro até com algumas pessoas de esquerda. Eu abri um diálogo, abri... Então, como é que você consegue ter um diálogo se você acaba falando com esses pessoas? Mas, eu acho que é importante você abrir o diálogo. E eles abrem com você? Abrem, conversam comigo, nós temos maneiras diferentes de pensar, maneiras diferentes de agir, mas você está dentro do parlamento, né? Você vai parlar, vamos lá, vamos todos ali no parlamento, né, conversar... Tomar cafezinho e bater papo? Eu não, até porque seria uma coisa extremamente hipócrita da minha parte, né? Eu optei por uma... Mas Maria do Rosário, por exemplo, eu sei que você... Maria do Rosário é uma pessoa extremamente radical, né, defende as posições dela e eu defendo as minhas, mas nós... Mas vocês conversam? Conversamos porque nós, por exemplo, nós dois estávamos titulares da Comissão de Cultura e a cultura no país está vivendo um momento muito difícil nesse momento. A cultura está em colapso, tanto no audiovisual como no show business, enfim. E aí, eu convivo com ela, convivo com outras pessoas. A Benedita é a nossa presidente na Comissão de Cultura. O marido dela é muito meu amigo, Antônio Pitanga, né? Então, assim, eu convivo com essas pessoas. Agora, na hora que você sobe ali no plenário, aí acabou. Agora, como é que é a tua relação com o Bolsonaro? Eu sei que vocês são amigos, né? Você vivenciou muito tempo com ele. Como é que está hoje com ele? Você é uma pessoa que lá... Você está lá em Brasília. Você está lá no Palácio. Presidente, posso passar aí? Você consegue? A nossa relação é muito boa, eu e Jair Bolsonaro. Desde 2014, quando nós iniciamos toda aquela preparação para ele chegar aonde ele chegou. Eu confesso, e é até bom aqui falar, porque tem muita gente, os famosos Mavis, os haters de Twitter, Instagram, né? Eles estão sempre falando, ah, aproveite seus quatro anos. Eu estou aproveitando meus quatro anos. Eu reconheço que eu fui eleito na onda Bolsonaro. Eu aproveitei a onda Bolsonaro, até porque era o meu candidato. Mas, quando o Bolsonaro era motivo de chacota, era motivo de comédia, ninguém acreditava no Bolsonaro, eu estava lá correndo com a camisa dele, eu estava fazendo campanha para ele, eu estava saindo na porrada com o PT na rua, entendeu? Então, uma mão lava a outra. É uma via de duas mãos. Eu me dou muito bem com ele e nós também discutimos. Essa semana ele chamou a minha atenção. Chamou? Não, ele falou, frota, vê lá, tem coisas que você fala no Twitter que às vezes me incomodam. Você não acha que ele perde muito tempo ali no Twitter? Mas o Bolsonaro, apesar de ter ficado 28 anos na Câmara dos Deputados Federais e ter 63 anos de idade, o Bolsonaro é um cara que os filhos trabalham muito bem as redes sociais. E ele assimilou isso para ele, principalmente o Twitter. Então, assim, a gente tem planos, eu faço parte do partido do PSL, que é o partido que elegeu, que ajudou a eleger o Jair Bolsonaro, mas eu tenho minhas opiniões, eu ando independente do governo, eu tenho as minhas próprias... Jeito de agir. Também as minhas próprias opiniões. Agora, na sua, também, na sua opinião, que é, você é um cara muito verdadeiro. Você acha que esses primeiros cento e poucos dias do Bolsonaro são dias de adaptação, ele vai poder melhorar ou ele vai poder piorar ou ele vai, quer dizer, na sua opinião, o que vai acontecer, o que nós seremos no dia 25, 20 de junho que é meu aniversário? Otávio, deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém pode cobrar ou julgar um governo como o do Bolsonaro em 100 dias, em 4 meses. Querem que a gente transforme um país que ficou entregue durante os últimos 20 anos. Eu votei no PT, eu votei no Lula, eu votei, entendeu? Nos últimos 16 anos, eles levaram o país ao fundo do poço. Então, em 4 meses, eles não podem querer que a gente possa mexer num país que nós encontramos ele... Não cobre em 100 dias o que foi feito em... Extremamente detonado, entendeu? Então, as pessoas não podem exigir isso. E, quando se trata do Bolsonaro, essa exigência é muito maior, né? Até pelo histórico dele, pela maneira irreverente, pela maneira polêmica que ele se posiciona. Hoje, ele tem se corrigido mais, né? Mas é uma coisa nova pra ele. Olha, meus amigos, atenção. Você que, neste momento, quer comprar ou vender um carro. Claro que você vai anunciar onde você quiser. Mas aí, a história é o seguinte. A pessoa, o tempo que você vai perder em receber, mostrar o carro, negociar, discutir preço. Isso realmente é um saquinho, né? Então, é o seguinte. Carflix. Anote aí. Carflix.com.br O jeito de comprar e vender o seu carro agora é assim. Seguro, fácil, sem cômodo, preço justo. Você quer vender? Você coloca o seu carro na nossa ferramenta, no nosso site. Nós vamos vender o seu carro. Mas antes de vender o seu carro, eu quero saber se o seu carro é bom. Se você é uma pessoa correta, se você está com tudo certinho. Se o carro não foi batido. Pois bem. E você, quando for comprar um carro, tenha certeza que esse carro passou pela nossa vistoria. Se nós encontrarmos alguma coisa errada, a gente nem coloca na nossa plataforma. Então, preste atenção. É comprar e vender de uma maneira especial. E olha só. Com preços e comissões mais baixas. Carflix.com.br Eu recomendo. Ó, vou só dar uma dica importante para você que está neste momento em casa. Você, por acaso, você já teve a oportunidade de ir ao Feed, não? O Feed é um açougue gourmet aqui em São Paulo, aqui no bairro do Itaim Bibi. E ali você encontra carnes muito, muito especiais. Olha essas imagens, gente. Nós temos aqui o nosso site onde você pode entrar. Você que é de São Paulo e grande São Paulo somente. Você faz os seus pedidos e as carnes serão entregues na sua casa com toda a segurança. Gente, a qualidade dessas carnes, é difícil contar para vocês. É só você conhecendo lá. Aliás, no fundo, tem um restaurante onde você pode, antes de comprar carne, provar. Você vai dar almoço, aprova. E você vai perceber só a qualidade das nossas carnes, do atendimento especial para vocês. Feed.com.br Eu olhando essas imagens, eu começo a salivar na boca, gente. É demais. E ó, tem dry-age, tem hambúrgueres que vocês, assim, não vão entender a delícia que é você em casa, nesse final de semana, com o seu churrasco ou mesmo nas carnes do dia a dia, ok? É isso aí. Feed.com.br São Paulo e grande São Paulo. Você é um cara que sempre teve uma vida diferente da que você está tendo agora. Tinha muito. E ser deputado federal, você tem que deixar a sua família aqui, o seu filhinho, a sua filhinha, a esposa. Não é fácil. Não é fácil. Não. E aí eu pergunto, quem será Alexandre Frota nos próximos governos, nos próximos anos? O que você pretende fazer? Olha, eu pretendo ser o mesmo cara que venho sendo agora. Um cara íntegro, combativo, estou ali combatendo, aproveitando as oportunidades que me entregam. Muitas vezes liderando, coordenando, né? E trabalhando em prol do que eu acredito, em prol do que as pessoas acreditam. Às vezes me param na rua e falam, ah, qual é o seu projeto? Eu não tenho projeto, Otávio. Porque na primeira semana foram apresentados 800 projetos. Entre diversos deputados apresentaram 800 projetos. Eu dei preferência por me dedicar ao plenário, entendeu? Então, assim, eu não vou apresentar projeto agora. Porque você apresentar projeto só por apresentar, eu prefiro ajudar em algum projeto que seja viável para o povo brasileiro. Então, o que você não pode é enganar. As pessoas têm que lembrar que nunca se discutiu tanto política no país como nesses últimos anos agora, né? As pessoas hoje sabem o nome de quem são os meninos maus e de quem são os meninos bons. Olha, desculpa aqui, tá tocando o telefone aqui. Ih, pera um pouquinho. É um, é um, alô? Alô? Olha o Jean Wyllys, tudo bem? O Jean Wyllys, infelizmente... O moço, você é pegadinha! Não, o Jean Wyllys, infelizmente, é um encontro que as pessoas esperavam. Se são amigos, foram amigos? Não, a gente foi amigo na época da Revista G. Exatamente. E ele trabalhou dentro da Revista G como colunista. Colunista. A G Magazine, essa capa que vocês estão vendo, é uma das revistas. Foi uma ideia, na época eu fui dono da Revista Sexy, junto com o Ângelo Rossi e Ana Maria Fadigas. Grande Ângelo Rossi. E aí, eu que trouxe a ideia de fazer a G Magazine. Colocar as celebridades. As celebridades, enfim. E o Jean Wyllys trabalhou lá. Trabalhou lá. Assim que ele saiu do Big Brother, ele foi ser colunista da revista. Eu já não dava mais lá. Eu saí de lá com 90 e pouco anos. É, ele entrou em 2001, 2002. Mas vocês não têm relação... Não, a gente não tem nenhuma relação. Esperava-se esse encontro, esse debate que não aconteceu na Câmara. Ele foi embora. Hoje ele vem de uma história como se ele fosse um refugiado político do lado de fora. Ele se vitimizou. Mas não é. Entendeu? Ele simplesmente desistiu disso. Bom, Alexandre, eu queria só por último... Eu tenho uma foto aqui de uma pessoa que eu acho que faz parte da sua vida. E parece ser uma pessoa muito querida, né? Olha que bonitinho. Esse é o Enzo. Esse é o Enzo. O Enzo Gabriel é a pessoa que me salvou na minha vida. É mesmo? Me ajudou. Tem me ajudado. Tudo que eu faço é pensando neles. Pô, esse moleque mora no meu coração, cara. E essa foto aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é o tempo que ele passava o rodo. Essa foto aí, sabe aonde? Sabe quando é? É em 1986. Pô, você lembra? Você lembra? Pô, você tá brincando. Na novela Rock Santeiro. Rock Santeiro? Ah, eu lembro disso. Novela Rock Santeiro. Pavão misterioso, rapaz. Eu tenho a foto aqui também, uma foto que você vai lembrar onde é que foi feita essa foto. Essa foto foi da capa da Revista Nova. Caraca, como ele sabe de tudo, rapaz. Por que você não teve um filho com a Cláudia? Boa pergunta. É, a gente não teve filho. É, por quê? Você não... Não era a hora. Não era a hora, não queria, não queria... Não era a hora. Não era a hora mesmo, né? Alexandre, primeiro eu queria só dizer pra você o seguinte. Eu fiquei muito contente de poder bater esse papo informal com você. Pra mim é um prestígio, uma honra poder fazer parte da tua história de altos e baixos. É verdade. Isso é importante. Porque a amizade, você não... Eu não sou amigo do que a pessoa tem ou do que ela vai te dar. Eu sou amigo de quem você gosta. Eu repito, faça um livro, escreva um livro. Tá bom. Porque acho que isso é uma coisa que vai estar certo. Pra fazer o prefácio. Olha, boa, com certeza. Naquele lado lá, ó, tá vendo aquela câmera lá? Aham. Tem uma pessoa que tá te vendo. Chamado Jair Messias Bolsonaro. Eu quero que você agora mande um recado pro Bolsonaro. Mas um recado que irá ajudá-lo. Claro. E erros ou acertos. Bom, eu acho, Jair, você sabe o quanto a gente correu e lutou pra que você estivesse onde você está e eu também. E vários outros colegas nossos de trabalho. O nosso governo é um governo que sofre ataques de todo lado, de toda espécie. Então, assim, você sabe que você pode contar comigo, ainda que muitas vezes eu venha a discordar de algumas ações suas, assim como você discorda de algumas ações minhas. Mas o mais importante é que a gente e que você tenha consciência de uma frase que você carregou durante a campanha. Que é, soldado ferido na guerra não fica pra trás. E eu queria te falar que muitos soldados seus, inclusive eu, ficaram pra trás na batalha. Sendo que nós estamos sempre defendendo você. Então, eu gostaria que você repensasse, não deixasse que terem interferência, né, de governinhos paralelos, né, que venham de outros lugares pra que você faça dessa sua gestão, desse seu mandato, o melhor de todos. Boa. Conta comigo, tô sempre contigo e felicidade aí. Tá ok? Não. Valeu. Tá ok. Só por último, eu queria só finalizar também, falar com o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, com todo o respeito. Eu acho o seguinte, eu acho que o senhor, claro, claro, quando nós sentamos numa cadeira, nós temos uma imagem, né, ele ficou vinte e pouco, vinte e sete anos, né? Vinte e oito. Vinte e oito anos como deputado e tal. Então, de repente, você passa, deixa de ser, no bom sentido, um garçom, né, pra ser o dono da casa. É, o CEO. O CEO. Então, presidente, eu queria dizer que apesar de alguns pequenos problemas, eu adoraria que todo o seu governo, o senhor tivesse esses pequenos probleminhas, pequenos, do que governos anteriores que nos roubaram, que nos, sabe, que nos maltrataram, enfim, tudo que vocês sabem, o que os governos anteriores passaram. Então, isso que tecnicamente, às vezes, é um errinho aqui, um relinho, isso dá pra resolver. Sim, e as pessoas também não estão acostumadas com essa nova direção, né, Otário? Claro, ninguém pode falar nada. Eu posso ter muitos erros na minha casa, mas eu não vou jamais trair minha mulher, jamais vou roubar alguma coisa. Isso que é importante. Então, eu prefiro conviver com quem tem pequenos errinhos que dá pra consertar do que essas pessoas que nos acabaram. Aliás, eu queria te dar os parabéns porque eu ouvi o teu programa, vi aquela pegadinha que fizeram contigo e você segurou a bronca. Você realmente não traiu e mostrou o homem que você é. Basicamente, essas imagens, estão vendo? Foi o dia que a Márcia Imperator, junto com a minha produção, eu vou repetir o assunto, que tem gente que não viu, simplesmente criaram uma pegadinha. Pra mim, a Márcia, que era, fazia a pegadinha do João Kleber, né? O teste de fidelidade. O teste de fidelidade e tal. Aí ela, eu quero falar com você e começou a me cantar. Ah, vamos, Otávio, pedir pra todo mundo sair da sala, vamos jantar e tal. Eu falei, querido, eu sou um cara casado, parceiro da fase. 60 anos. 60 anos, né? Aí, então, ainda bem que foi pro ar, né? Muito bom. Frota, eu queria que você assinasse essa foto aqui. Foi quando a gente se conheceu. Eu tenho uma coleção de pessoas. Encerrando esse programa, pessoal, valeu então receber aqui. Teve o prazer e o privilégio de receber o Alexandre Frota, que tá com 55 anos. Deputado, cara que dá porrada no bom sentido e que vai nos proteger demais. Eu não sei se você sabe, eu votei em você. Eu sei, você falou pra mim. Entendeu? E não tenho vergonha. Claro que tem um monte de amigo também, mas votei porque você é um cara que merece o meu carinho. 1986. Rock Santeiro. Rock Santeiro. TV Globo. Eita nóis. Abração, querido. Valeu. Eita nóis.